A GM prepara mais uma novidade para ser vendida aos consumidores brasileiro. Trata-se do lançamento do novo Chevrolet Eknox 2018, um SUV médio que provavelmente vai tirar de linha o captiva que é comercializado no mercado nacional desde 2008, quando chegou bem equipado para a época e trazia debaixo do capô motor V6 de 261 cv de potência e, também com opção de tração 4x2 ou 4x4. Lá atrás, isso era suficiente para o mercado da época, mas agora deixou de ser atraente em relação ao concorrentes atuais. Hoje a GM ainda insiste em comercializar o captiva no Brasil, porém com outra motorização menor, o bloco 2.4 litros de 184 cv. No entanto, com as vendas em baixa já que apenas 1.110 unidades foram vendidas no país, o Chevrolet Captiva precisa ser substituído. E o SUV médio que terá a missão de suceder o captiva será o novo Chevrolet Eknox 2018, que foi apresentado recentemente no Salão do Automóvel de Detroit 2017. O Chevrolet Eknox 2018 terá que ser parecido com os modelos dos concorrentes, no visual atraente, bem como nos equipamentos de série. A expectativa é um SUV moderno com inovações tecnológicas, assim como na parte de segurança. Itens como alertas e assistentes, de pontos cegos, mudança de faixa e colisão dianteira e traseira terão que estar presentes no Eknox, bem como tecnologia de entretenimento atualizada, a exemplo do mais recente sistema Mi Link, com conectividade Apple CarPlay e Android Auto, entre outras novidades do interior, além de bom espaço interno e acabamento caprichado para entregar o maior conforto possível aos ocupantes. Quanto ao tamanho do novo Chevrolet Eknox 2018, ele tem 4,65 metros de comprimento, 1,84 metros de largura, 1,66 metros de altura e entre eixos de 2,73 metros. Ou seja, quase do mesmo tamanho do Jeep Compass e do Honda CR-V. Quanto ao preço, para ser competitivo, deverá praticar valores em torno de um pouco mais de 100 mil, já que no caso do Jeep Compass, ele recentemente ganhou um aumento e sai agora a partir de R$ 101.990. Enquanto a versão mais completa a gasolina custa R$ 126.990. Sendo que outros como o Honda CR-V custam até R$ 150 mil na versão top de linha. De qualquer forma, vamos aguardar quando chegar às lojas o novo Chevrolet Eknox 2018 para ver se a GM vai praticar preço mais caro ou mais barato que o da concorrência. Deixe abaixo nos comentários a sua opinião sobre este novo lançamento da GM do Brasil. Se inscreva-se no canal e deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.